Hoje em dia, todo mundo precisa de um bom smartphone pra trabalhar. E pra receber os pagamentos, nada melhor do que ter uma maquininha que não te deixa na mão, né? Já pensou em resolver as duas questões com um único produto? Este aqui é um hands-on da Cielo Lil+, a nova maquininha da Cielo que você pode comprar. A Cielo Lil+, é uma maquininha de cartão inteligente que vem com um smartphone. Isso mesmo, você tem os dois no mesmo lugar. No celular, você encontra uma tela grande HD+, de 6 polegadas, um processador quad-core, suporte pra dois chips de operadora de sua preferência, o que te permite ter um número pessoal e outro pro seu negócio, e um armazenamento interno de 16 GB. Se quiser, dá pra instalar um cartão de memória e ampliar o espaço pra 80 GB. Como a Cielo Lil+, roda o Android 8.1 Oreo, as possibilidades são quase infinitas. Dá pra instalar o WhatsApp pra se comunicar com seus clientes, e além dos mais de 2 milhões de aplicativos do Google Play, você tem acesso a Cielo Store, a loja de aplicativos exclusiva da Cielo. Com a Cielo Lil+, você pode vender em qualquer lugar. Se você é motorista de aplicativo, por exemplo, pode usar o GPS e o app de corrida do smartphone, e quando quiser receber, é só fazer o Snap, juntando o celular com o módulo de pagamento. E se você é um micro empresário, pode usar a câmera traseira de 12 megapixels, com flash e foco automático por detecção de fase, pra tirar fotos dos seus produtos e publicá-las nas redes sociais ou enviar pelo WhatsApp. Na hora de receber um pagamento, é só encaixar o módulo de pagamento magneticamente na traseira do celular. Não precisa ficar esperando um tempão pra maquininha ligar. O app pro pagamento abre automaticamente. Aí é só inserir os dados da venda, encaixar o cartão do cliente aqui do lado, e pedir pra ele digitar a senha no teclado físico pra concluir o pagamento. E se ele quiser, pode receber um comprovante da transação por e-mail. A bateria tem uma boa autonomia pra usar o dia todo e não se preocupar em ficar grudado no carregador. Uma das vantagens da Cielo é que ela aceita praticamente todos os cartões do mercado. São mais de 70 bandeiras de cartões de crédito, débito e vale-refeição. Então você não precisa ficar na dúvida se aceita ou não o cartão do cliente. E não tem aquela história de ficar esperando 30 dias pra receber o dinheiro. O pagamento das compras no débito é feito em um dia. No crédito à vista ou até mesmo em compras parceladas, o dinheiro chega na conta em dois dias. Sem contar que as transações são feitas por 4G ou Wi-Fi e por isso são muito rápidas. Você vende em qualquer lugar. Todo o processamento é feito pela Cielo, que é responsável por metade de todas as compras com cartão feitas no Brasil. A cada duas vendas em cartão no Brasil, uma passa na Cielo. Pensa bem, se você comprasse um celular similar ao da Lio+, em qualquer loja, pagaria R$ 849. Já uma maquininha de cartão, você pagaria em média R$ 200. Fechando a conta, daria um total de mais de R$ 1.000. A Lio+, é 2 em 1 por R$ 838,80, ou seja, uma economia de mais de R$ 200. Mais barato e mais vantajoso e você ainda sai com um super celular novinho. E você ainda pode parcelar o pagamento em 12 vezes no cartão de crédito ou pagar no boleto. A Cielo Lio+, não tem aluguel e a Cielo possui uma das menores taxas do mercado no débito, só 1,99%. Gostou da novidade? Vai lá na descrição do vídeo que tem o link para você comprar a sua Cielo Lio+, por 12 vezes de R$ 69,90, ou R$ 838,80 à vista com frete grátis. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma